O que é que é aqui? Como é que é isso? Oi, irmã, boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Zé, acho que a gente já pode ir começando aqui, tá bom? Tranquilo, Antônio. Fica à vontade, hein? Pessoal, novamente, muito boa noite a todos vocês. Agradeço pela participação dele já. É um prazer, uma honra muito grande ter os aqui conosco essa noite. Eu sou o professor Matusalém Guimarães. Eu falo aqui a partir do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, né, que é um antigo CEFET, Escola Técnica Federal. Aqui eu sou professor da área de computação já desde 2009. E aqui nós temos cursos na área de tecnologia da informação, desde o ensino médio, que é o chamado ensino integrado, né, que foi ter um curso técnico e o curso de ensino médio para a área de informática. Temos também o curso de licenciatura em computação. E temos o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né. São os dois cursos de nível superior que nós temos no IFBA. E aqui eu estou ministrando, nesse semestre, uma disciplina no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que nós chamamos aqui de ADS, né. Então, estou ministrando aqui a disciplina de introdução à segurança da informação, nesse semestre. Por conta da pandemia, as nossas aulas têm sido no formato de ensino remoto. E a gente usa aqui essa plataforma que vocês estão participando agora, que é o Google Meet, para trabalhar com o conteúdo das disciplinas, né. Nós temos aqui, hoje, além dos alunos da escola, nós temos aqui colegas de profissão, que não fazem parte do instituto, estão aqui, né. Temos também colegas aí que fazem parte de outras turmas de ensino aqui na qual nós trabalhamos. E temos aqui convidados também do nosso buqueiro José Rosa, né, que é o convidado nosso, dessa noite, para trabalhar aqui conosco. Pessoal, eu vou deixar aqui o próprio José Rosa se apresente, tá certo? Mas eu sei que ele é um cara muito modesto para falar das suas titulações, das suas experiências aí. Então, eu só vou ler para vocês aqui, muito brevemente, tá, um pouquinho do currículo dele. Ele tem muita coisa. Depois, quem quiser, dá uma consultada lá no currículo látice dele, que é uma coisa monstruosa. Vocês vão se perder naquele negócio lá. É tanta coisa que tem. Tá, mas, rapidamente, só para vocês conhecerem um pouco da história do nosso convidado aqui, né. Ele é graduado em Ciências Físicas e Biológicas, pela Uniceu, em Brasília. Matemática, também em Licenciatura Plena, pela mesma instituição de ensino. Administração, pela Exato, em Brasília. E Direito, pela Universidade UNB, também de Brasília. Ele possui graduações na área de Análise de Sistemas, pela Universidade Capoeira de Brasília. Na parte de Engenharia de Software, também pela Universidade Federal de Pernambuco. Também na área de Segurança da Informação, pela UFPE, também, em Recife. E Segurança de Redes, pela faculdade, a antiga Faculdade Área 1, em Saúdo. Que agora mudou de nome, eu não me recordo o nome, não. E ele atuou profissionalmente como analista e como desenvolvedor de sistemas, nos Correios, entre 1982 a 1991. E na Secretaria da Receita Federal, ele atuou desde 1993 até 2019. Como Gestor Nacional de Segurança da Informação, dessa mesma instituição. E também atuou aí como analista e desenvolvedor de sistemas, tá bom? Esse cara é fera, hein? Esse é fera. Ele começou a trabalhar com informática no ano em que eu nasci, veja só, né? Então, assim, para nós é uma grande honra ter ele aqui conosco, né? É um grande momento de aprendizado, eu fico muito feliz, né? Nessas coincidências da vida, né? Nessas oportunidades que esses eventos e os cursos nos promovem, né? A gente encontra boas amizades. Zé Rosa, para mim, é um grande amigo, um grande irmão que a vida me deu aí. E que sou muito grato pela generosidade dele, sempre me atendendo. E sempre me ensinando muito, tá? E aprendo muito com ele. Desde as piadas e o bom humor dele, né? Até a parte técnica. Aprendo sempre muito com ele. Zé, muito obrigado por ter aceito esse convite, por estar aqui conosco, tá? Abrilhantando aqui a nossa última aula do curso. E eu fico muito feliz de tê-lo aqui conosco, tá bom? Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Para mim é uma honra, né? Participar de eventos dessa natureza. O meu amigo Matusalém de Maranches, que eu vou chamar daqui para frente de Matu, que é como a gente se trata mesmo. Há mais de 10 anos essa amizade sólida que eu tenho com ele. E essa amizade foi feita durante o curso, a última programação que eu fiz, né? Trabalhando na Receita Federal, em segurança de redes, de computadores, aqui na Bahia, em Salvador, na FTE Área 1. Foi lá que eu conheci o Matu, né? Eu digo sempre a ele, e isso não é rasgação de seda, não tem nada a ver, gente. É que foi naquela turma de uns 20 alunos, né? Da Receita Federal, era eu e outro colega daqui, que era gestor de segurança também regional, o Luiz Melo, mas o Matu disparado foi o melhor aluno da turma, não tem dúvida. Aí quando eu digo, esse cara é diferenciado, né? Além de toda aquela questão de educação que ele tinha na época e tudo, como ser humano, né? E aí nós fizemos uma amizade sólida de lá para cá. Eu não gosto muito de ficar falando de mim, apesar dessa live hoje aqui, dessa aula, dessa pequena palestra, vai ser sobre as minhas atividades, né? Ou seja, a minha experiência profissional, que eu vou compartilhar com vocês aí até onde eu puder. Tem umas coisas aí que eu não vou poder falar, não. Porque a questão de segurança, vocês sabem que tem algumas coisas que são restritas, né? Mas, assim, a ideia é essa, né? Sobre a formação, só tem uma coisa que o Matu não colocou aí, também não colocou de propósito e corretamente, porque não dava para escrever por aí, é que eu fui professor também, né? Durante 16 anos de minha vida, eu fui professor e eu, toda palestra que eu vou, gente, eu ando com essa camisa aqui, não tem jeito, não. Porque eu sou freiriano, né? Se é que existe isso, né? Eu sou discípulo, entre aspas, de Paulo Freire, né? Então, no meu 16 anos que eu dei aula lá em Brasília, né? De matemática e de informática para a escola pública, meu mote era sempre esse, né? Era Paulo Freire mesmo, né? Essa camisa minha está escrita assim, ó. Eu nunca poderia pensar em educação sem amor. É por isso que eu me considero um educador. Acima de tudo, porque eu sinto amor. Então, eu fiz questão de colocar isso para vocês, para não estar aí nos currículos e tudo, não estar no LATS nem nada disso, mas para mim foi uma experiência laboral, que mais me tocou, sabe, na minha vida, né? Que eu dava aula à noite, trabalhando mais tarde no Correio, Não sei o que o Matu falou, na área de TI, sempre na área de TI. E quando eu entrei na Receita Federal, também foi a mesma coisa, né? Então, enquanto eu morei em Brasília, eu dei aula para essa gurizada, foi uma experiência muito bacana. E tem uma outra experiência que eu queria compartilhar com vocês também, que foi, assim, uma coisa meio aventureira de minha parte, foi um mestrado, né? Que eu fiz durante um ano como aluno especial aqui na UNEB, na Universidade Estadual da Bahia, em educação, né? Foi um mestrado em educação. Eu só fiz um ano mesmo, não aguentei não, porque a parada é pesada. Por outros motivos eu abandonei, mas nesse período foi uma coisa muito doida. Minha vida acontecem umas coisas meio estranhas. Então, durante um ano, eu consegui produzir dois livros, quer dizer, não sozinho, né? Foi um livro de artigos técnicos e científicos da área de educação, de formação de professores. Veja o que é interessante, né? Eu era um peão ali, como sou até hoje, né? Que eu não tenho nenhum título de mestrado, nem doutorado, nem pós-doutorado, nem nada que o valha, mas eu fiz esse livro com mestres e doutores da UNEB. Foi uma coisa... São dois livros que eu publiquei, né? Que eu publiquei junto com eles, obviamente, né? Foi um projeto da UNEB, que me deram uma satisfação também profissional muito grande, né? Nada a ver com TI, né? Às vezes, um deles tinha a ver com TI, né? Que era justamente sobre hipertexto, e AD e tal. Então, era só isso que eu queria acrescentar, Martur. E eu agradecer essa oportunidade, né? Espero que seja útil, né? Para o pessoal que está aqui ao vivo e para os que vão ver posteriormente o que são seus alunos, né? Muito obrigado pela oportunidade. Nada, nós te agradecemos. Zé, eu acho que é fundamental sempre começar com aquela pergunta que todo mundo... Acho que quase todo mundo faz, né? Quando a gente vê, geralmente, alguém que teve uma carreira ou que tem ou que teve uma carreira bem sucedida na área de tecnologia, ou em qualquer área, né? A gente sempre se questiona, assim, de onde saiu esse seu interesse em trabalhar com computação ou o interesse pela computação? Porque, sim, você começou a trabalhar nos correios ali por volta de 82, né? Então, assim, praticamente nem um PC a gente já tinha ainda, assim, em utilização, né? Não tinha. Isso a gente não tinha. Então, você pode mandar um pouquinho para a gente como começou essa aventura sua aí? Essa minha aventura pelo mundo da computação, que não se chamava naquela época, né, gente? Eu sou um pouquinho antigo, eu estou com 61 anos de idade, né? Então, naquela época, em década de 70, de 80, eu morava em Fortaleza, no Ceará, né? Não se falava, né, em computação, obviamente, em PC, como o Matu falou, e nada. Mas a gente, eu fiz engenharia mecânica, né? Eu, outra coisa que eu esqueci de falar também, que eu fiz engenharia mecânica eu fiz dois anos e meio, né? E larguei a seca de emprego lá, passei no concurso do Correio e me larguei para Brasília, né? Mas, assim, quando a gente faz engenharia, quem fez aí, quem é mais antigo, não, mas tem pouca gente antiga aqui, mas quando a gente fazia engenharia antigamente, tinha uma disciplina chamada Fortran, que era programação de computador, daquela programação no cartão, gente. Cartão está furado, é coisa de museu mesmo, eu sou do tempo do museu. Era um equipamento de grande porte, IBM, bolas, né? Então, eu comecei a gostar daquilo ali, achar interessante, e comecei a estudar. Eu gostei tanto da área de processamento de dados, que chamava naquela época, eu fazendo engenharia, que eu comecei a deixar de fazer matéria da engenharia para fazer a matéria de processamento de dados e fazer curso fora. Então, eu fiz um curso, na época lá, de COBOL. Você já ouviu falar em COBOL, né? O pessoal aí de TI já ouviu falar em COBOL. Pois bem, eu fui programador COBOL. Já fui garoto de programa no meu passado, viu? Então, eu programava COBOL, né? Eu fiz um curso de seis meses, um ano, na verdade, no Senai de Fortaleza, era um curso muito bom, curso intensivo, aula toda noite, né? A aula noiteira. E aí, quando terminar o curso, eles pegaram o melhor aluno e essa matou, não sabe. Eles pegavam o melhor aluno e davam um estágio não remunerado no DENOX. Você ouviu falar em DENOX? É Departamento Nacional de Obras Contra-Seca. Eu acho que acabou esse negócio há pouco tempo aí, mas a sede era em Fortaleza e eles utilizavam equipamento BOLOS, computador de grande porte, para rodar os programas lá. E aí, deram um estágio para um aluno lá. Aí, foi interessante, porque foram, tomaram uns 20 alunos, mais ou menos. Foram três alunos que tiraram 10 de caba-rabo. Eu estava no meio, né? Porque eu sempre fui batalhador, nunca fui sabido demais, não, gente. Eu fui muito estudioso, né? Aí, sim. Aí, o que acontece? Eram três alunos, só que tinha um que era adventista, do sétimo dia. Aí, a última prova, ele não fez tiro zero. Aí, ficaram só dois, eu e outro. Aí, todo mundo, eu e o meu amigo meu, inclusive, da engenharia mecânica também. Aí, eles escolheram um pelo nível de renda. Quem era mais pobre? Aí, era eu. O outro era o filho de rico. Aí, eu fiz esse estágio não remunerado de seis meses e co-boy. Aí, sim, foi o que me destacou mais, assim, para a área de TI mesmo, né? Porque aí, eu trabalhei mesmo no Denox como programador. Remuneração zero, veja que eu existo. Mas, é isso. Aí, depois, eu fiz o concurso para o Correio, né? Entrei como anunciador, mas eu fiquei só dois anos como anunciador de empresa, né? Anunciador postal no Correio, em Brasília. Por quê? Eu já fui lotado no CPD. Eu já fui com a intenção, né? Após o curso de formação, que foram dois anos e meio em Brasília, eu já fui, fiquei bem classificado e pude escolher o CPD. Então, já fui trabalhar no CPD, mesmo como anunciador. Aí, naquela época, antes da Constituição de 88, a gente podia fazer concurso interno. Então, hoje não tem, né? Ainda bem que não tem, que eu acho que é mais democrático, com certeza. Mas, naquele tempo, tinha concurso interno para analista de sistema. Então, o primeiro que apareceu, eu fiz, passei. Aí, trabalhei mais sete anos no Correio como analista de sistema. Aí, foi pauleira, gente. Aí, era equipamento Boros, era o A15, o último que eu trabalhei lá. Aí, já era, não era mais cartão perfurado, né? Então, já tivemos uma evolução violenta, que era o terminal burro. Olha o nome que a gente dá, terminal burro. O que era o terminal burro, né? Era um terminal de computador de grande porte, que tinha na tua mesa lá, para tu usar umas linguagens muito peduras, CANDE, WFL, específica da Boros, né? Específico dos equipamentos lá. Para você tratar o sistema operacional, para rodar os jogos, rodar os programas, né? Desenvolvidos em Cobol. Aí, eu e eu, foi uma experiência de vida violenta. Por quê? Porque eu era responsável pelo segundo sistema de maior faturamento no Correio, que era o SEDEX. A gente brincava, remédio para ser de SEDEX, SEDEX. Mas é o sistema de encomendas que vocês conhecem, né? Mas não esse que a gente vai na agência e posta uma carta, um SEDEX. Esse aí não vale nada para o Correio. O que vale mesmo é o sistema contratual, né? Dos grandes bancos, grandes empresas, que falam o contrato. É esse que eu administrava, fui responsável. Foi a primeira experiência, assim, de líder de equipe, né? Tinha eu e dois programadores, era só nós três. E o pau quebrando, todo mês tinha um faturamento de milhões de reais, não podia ter diferença de um centavo. Se tivesse a diferença de um centavo, o Banco do Brasil não pagava a fatura, simplesmente. Vocês imaginam, né? A responsabilidade. Então, o meu começo foi esse aí, Matu. Foi nesse sentido aí. Não sei se eu já respondi ou já adiantei nas outras perguntas aí. Mas o começo foi esse. Não, não, não. Respondeu bem. Olha, Mith Matu, você já tinha tido alguma experiência com computação antes de entrar para esse estágio que você comentou aí? Não, Matu. Eu tinha experiência só, como eu disse, só na faculdade, na engenharia mecânica, que a gente fazia programas em Fortran, né? Que esse programa específico da área de matemática, de engenharia, né? De cálculo, né? Mais cálculo numérico, né? Era mais de cálculo, Fortran, né? Aí depois é que eu entrei para o Cobol. Aí eu entrei para valer, né? Aí trabalhei com o Cobol no Correio. Enquanto eu estive no Correio, eu trabalhei com o Cobol. E como era essa experiência, por exemplo, hoje a gente está cercado de computadores por todos os lados, né? Você tem uma corda e dorme com um dispositivo desse na mão, né? O celular que é muito mais potente do que o computador que você começou a trabalhar naquela época, né? Nem se compara, né? Nem se compara. Só de armazenamento, então, é uma coisa ali indígena, né? Se for comparado. Em termos de armazenamento e processamento, então, nesse falo. Como é essa experiência? Porque, assim, hoje, quem trabalha com TI sai do trabalho e vai para casa. E leva um computador e leva um trabalho para casa. Naquela época, tinha que levar algum trabalho para casa? Por exemplo? Não, mas naquela época, não, né? Só que naquela época, rapaz, era um negócio mais complicado. Assim, eu, né? O meu trabalho era mais... Porque eu era o líder desse sistema. Então, assim, não tinha esse negócio de hora para rodar o faturamento mensalmente, por exemplo. Só para ter ideia desse sistema. Eu trabalhei em outro sistema também. Estou falando dessa ideia que era o maior, né? Ele rodava o faturamento uma vez por mês. O faturamento demorava oito, dez horas para rodar. Imagina um computador de grande porte rodando uma série de rotina durante dez horas. Se desse um pau no meio do caminho, meu amigo, não interessa se você estivesse na praia, se você estivesse em casa, onde você estivesse, você era contactado. Naquele tempo, a gente comecei a ter um celular para a família, né? Era um para a minha esposa. Ele ligava na hora e você tinha que ir lá. Não tem esse negócio, está entendendo, Matura? Essa área de manutenção do sistema é muito pior do que desenvolvimento, cara. Desenvolvimento é tudo bacana. Você vai desenvolver, eu desenvolvi também. Então, agora, no correio e também algumas coisas na receita. Mas o desenvolvimento é ótimo, cara. É legal demais. Quando você implanta, é rouba-rouba, parabéns. E depois mesmo. Depois é que é o negócio, está entendendo? Porque naquela época tinha isso, sabe? A gente tinha que... tinha que sair do outro lado, vamos dizer assim, né? Não tinha esse negócio de... Não tinha como um faturamento para o correio e não sair do outro lado. Podia até demorar um dia, atrasar um dia, você se levava porrada, né? De advertência, não sei o quê. Isso quando acontecia era raro, né? Mas, assim, é um negócio pauleira, cara. É muito diferente do que tem hoje, sabe? É radicalmente diferente, né? Eu passei por essa evolução toda aí. Aproveitar aqui, vou dar um desvio aqui, condicionar a sua fala. E de uma coisa, já lembro, já teve algum bug, né? Algum sistema desse aí que você estava na praia e mandava te chamar alguma vez aí? Não, em praia não, né? Mas em casa sim, né? Em Brasília já teve várias, né? Várias vezes que tinha um problema e era o responsável que ia. Você ia lá. Aí às vezes você conseguia um programador para te ajudar e tal, mas você tinha que ir, né? Não tinha esse negócio. A gente era CLT, viu, Matu? Não era estatutário, não. A gente era CLT. Até hoje, né? A ST está acabando aí, infelizmente, estão privatizando. Mas é CLT, o regime de trabalho é CLT. Não deu negócio de... Entendeu? Era pauleira, cara. Mas, assim, é tudo experiência, né? Eu estou falando aí para os colegas, para os seus alunos, são experiências de vida, né, gente? Você tem que passar para aprender e vai criando casca, né? Você vai criando experiência, responsabilidade. Então, eu não me arrependo de nada daquilo, Matu. Não me arrependo de nada e foi uma experiência muito boa no tempo de Correio. Para você ter ideia, eu tenho amigos até hoje, né? Lá do Correio. Tenho amigos espalhados pelo Brasil todo aí até hoje. Profissional de Correio. E me diga só uma coisa. Naquela época, hoje, por exemplo, a gente tem uma série de redes sociais, até mesmo da área de busca de emprego, né? Como o LinkedIn, por exemplo. E outras redes sociais que a gente pode divulgar bastante informações sobre as empresas, como elas funcionam e tal, né? Mas, para a área de TI naquela época, não se deveria ter muitas informações a respeito de como eram os bastidores das empresas, né? A menos que você conhecesse alguém ali dentro, você podia conversar com alguém. Quando você foi para o Correio, você tinha alguma expectativa de trabalhar na área de TI? Ou foi uma seleção que fizeram e viram a sua experiência no Rio e colocaram você lá? Isso. Na verdade, Matu, o concurso que eu fiz para o Correio, como você falou, em 1982, ele era um concurso para anunciador postal. Então, você tinha uma formação de dois anos e meio, inclusive TI também na formação, tinha matéria de disciplina e de TI, né? Mas processamento de dados, Programação, base, aquele negócio bem primário ainda, né? Para o considerando como os dias de hoje. Então, o concurso era genérico. E depois que você fazia o concurso, de acordo com a sua classificação, você escolheu o lugar que você ia, tanto geograficamente no país, quanto o setor que você ia trabalhar. Só que eu já entrei lá com essa ideia, não vou mentir, não. Porque eu sempre gostei de TI, cara. Eu sempre gostei disso, entendeu? Então, eu já, quando eu entrei no concurso para anunciador, tanto é que eu fiquei só um ano, dois anos como anunciador postal. Assim que teve o primeiro concurso para analista de sistema, eu fiz passeio e eu já estava trabalhando na área, entendeu? Eu nunca trabalhei em nenhuma outra área no Correio, nem na Receita Federal que não fosse TI, sabe? Nunca. Eu nunca trabalhei em ponta, em atendimento, esse tipo de coisa, não, eu sempre trabalhei em TI, meu negócio foi sempre TI, eu sempre estudei em TI. Agora, uma coisa que eu sempre gostei, aí eu dou o conselho para os seus alunos, que a ideia dessa live é para os alunos. Estudem, gente, aproveitem as oportunidades. Por exemplo, por que eu fui para o CPD do Correio, Matu? Foi bom você ter perguntado. Por que eu fui? Porque eu sabia das turmas anteriores que tinha um curso de pós-graduação, foi o primeiro, esse você escreveu aí no meu currículo, que era de análise de sistemas que era oferecido para aquelas pessoas que iam trabalhar no CPD. Aquele administrador que iam trabalhar no CPD, eu digo, opa, eu vou ir de curso obviamente de graça, não, né? Pago pelos 217, hoje, milhões de habitantes que são meus concidadãos brasileiros. Então, é o curso pago pelo Correio, um curso de pós-graduação de um ano com o TCC, com defesa de banca e tudo, na Católica de Brasília. Eu digo, eu estou nessa. Foi a primeira pós-graduação que eu fiz, entendeu, Matu? Então, eu sempre fiz isso. Aproveitei as oportunidades para estudar, para desenvolver. Esse curso foi legal, muito bom esse curso. Outros colegas fizeram também. Eu queria dar esse, já de cara logo, esse conselho para os seus alunos aí. Aproveite, estudem, se desenvolvam, corra atrás, porque vale a pena. No final, vale a pena. Seu microfone está fechado. Está desligado, Matu, seu microfone. Eu acho que o meu está legal. eu vou quebrar aqui um pouco o nosso papel, porque tem um aluno nosso que levantou a mão, acho que ele vai querer fazer alguma pergunta nesse sentido que você falou agora. Pode fazer, para mim fica à vontade. Não vou mais de papo mesmo. Oi, José Rosa. Prazer em conhecer o senhor. Já conheci o senhor na reunião passada que a gente falou sobre segurança da informação. Eu lembro de você demais, Fabio. Minha pergunta é a seguinte, o senhor disse que o trabalho no Correio possibilitou fazer uma pós-graduação de um ano. aí minha pergunta é se o trabalho, como era conciliar o trabalho e a pós-graduação a instituição dava tempo para você conciliar ou você... Muito boa pergunta, Fabio. Vou lhe responder rapidinho. É o seguinte, naquele tempo era a construção, antes da construção de 88, não sei se você lembra, você não lembra, que não é nascida ainda, mas alguns aí talvez lembrem. A construção de 88 estabeleceu, entre outras coisas, 40 horas diárias de trabalho. Diária, não, desculpa, 40 horas semanais. O que é que acontece? Naquele tempo, como era antes da construção de 88 e a gente não trabalhava no sábado, a gente trabalhava 45 minutos a mais todo dia para compensar o sábado, você acredita? Então o expediente da gente não terminava 6 horas, terminava 6h45 para compensar para a gente não trabalhar o sábado. Então veja que pauleira, né, cara? Aí você diz assim, o curso, como é que era? O curso era noturno, meu irmão. Não tem essa não, você saia, não dava tempo nem de ir em casa, você ia direto para a faculdade, para fazer o curso chegar às 11h30 em casa, entendeu? Então a vida cobra isso da gente, você que é novo, eu sei que você é estagiário brilhante, né, que eu participei desse curso que você, que Matos Alen deu, junto com o Rafael, e introdução à cibersegurança, curso excelente, gente, que Matos deu há pouco tempo, eu participei, foram 5 aulas, todo sábado, excelente, e no final de uma aula o Fabrício e a outra colega que eu esqueci o nome dela lá, também foram dar uma palhinha lá sobre segurança em celulares, excelente, viu? Inclusive eu quero aquela apresentação, eu pedi para o Matos, ele não mandou ainda, mas ele vai mandar oportunamente, entendeu, então eu acho que eu consegui te responder, o curso era à noite, cara, era pauleira, mas eu me arrependo de jeitinho de ter feito. Pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida no decorrer para o nosso bate-papo, aqui, vocês ficam à vontade, tá? Para perguntar, tem problema algum. Mas enquanto vocês não perguntam, eu tenho aqui algumas perguntas que já tinham combinado com o Zé para a gente fazer aqui, como por exemplo, quando você começou a trabalhar com analista de segurança da informação, Zé, como foi essa transição de carreira, desenvolvedor para analista de segurança da informação? Essa é boa também, Matos, é o seguinte, no correio especificamente, a gente nem falava muito em segurança, né, gente? Era grande porte, era outra tecnologia, entendeu? Então, era completamente diferente. Então, quando eu entrei na Receita Federal, aí foi em 93, eu fui no concurso 92, entrei em 93, foi o primeiro concurso da Receita Federal para a área de TI, para a área de tecnologia da informação, eram duas áreas lá, a área A era B, a área A era contabilidade, eu não fui porque eu sei que não ia passar, gostei muito de contabilidade. Então, foi para TI, eu fiz o concurso. Então, quando eu entrei na Receita Federal, a gente trabalhava, a hora que vocês têm ideia, com clipper, cara, dialog, clipper, a base de dados era access, está entendendo? E o que a gente conseguia de melhor, já tinha, já tinha microcomputador, obviamente, PCs, e era cliente servidor, imagine, toda a delegacia da Receita Federal no Brasil inteiro, tinha o seu servidor, o seu equipamento servidor e tinha os equipamentos que estavam ligados àquele servidor na tecnologia cliente servidor. E ali foi quando eu comecei a desenvolver sistemas nele, eu fazia alguma coisa antes, mas assim, em microinformática, vamos dizer assim, nesse tipo de plataforma, mas particularmente mesmo. Então, ali foi que eu comecei a desenvolver os primeiros sistemas mais profissionais da minha vida, assim, nessa área de TI, de microinformática, vamos falar, vamos dizer assim. E aí, naquela época, veja bem, um dos primeiros sistemas que a gente fez, eu fiz lá para a Receita Federal, isso nos anos de 1994, 95, 96, por aí, ou seja, década de 90 do século passado, a gente já tinha preocupação em segurança, Matu, olha que coisa interessante. É um negócio doido, né? A gente desenvolveu um sistema, depois eu fui desenvolvendo outro sistema, maior, mais parrudo, para o Brasil inteiro, né? Que eu fui lotado na Receita Federal, na primeira região fiscal, que era, que abrangeu os estados, né? O Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso Sul. Então, era aquela região ali, chamava a primeira região fiscal. Então, eu fui, durante uns 5, 6 anos de minha vida, o responsável, assim, local por esses equipamentos, por rede, por segurança, por tudo, né? Nessa primeira região fiscal. Aí, a gente desenvolveu um sistema lá, rapaz, interessantíssimo, porque é muita coisa para falar. Eu vou falar, rapinho, esse sistema, eu dizia, eu dizia na época, né? Eu fui o líder do projeto, vamos dizer assim, eu tenho outros colegas, pessoas, analistas, técnicos, auditores e tal, mas eu fui o líder desse projeto nacional. Eu dizia que a gente tirou a receita, olha quem está entrando aí, a Fátima, amiga nossa, lá do Rio de Janeiro, muito querido. Eu estava falando justamente do sistema que a gente trabalhou junto, está entrando uma colega de trabalho do CERP, né? Uma experiência fantástica também. Eu estava aí, eu ia falar, o Fátima, justamente do CEARC, né? Então, o CEARC é um sistema de arquivamento de declarações que a gente fez junto com o pessoal do CERP, do Rio de Janeiro, aí que a Fátima participou também junto comigo, né? E com a equipe grande, boa, tanto do CERP quanto da Receita. E aí, rapaz, esse sistema, ele economizou em termos de árvores, para a Receita Federal, foram milhares de árvores que não foram cortadas. Então, era um sistema que dizia na época, a Fatinha lembra, que era um sistema ecológico, né? Por quê? Porque a partir da implantação daquele sistema, não para a primeira região, para o Brasil inteiro, né? Aí o pessoal da Coordenação Central de Tecnologia da Receita Federal, na época, o coordenador bancou isso, né? Me chamou lá, e disse, vamos fazer esse negócio para o Brasil todo, não é só aqui não. Então, vamos, cara. eu digo, preciso de fôlego, eu preciso de uma equipe maior, sozinho não vou dar conta. Aí, a gente fez, em Visual Basic, olha só a plataforma, Visual Basic, Iaxxas 2, VB3 e Iaxxas 2, imagina, a primeira versão. Então, é só simplesmente, para você entender, para você entender, as declarações antigamente, elas eram impressas, impressas mesmo, papel, papel, impressas e distribuídas para o Brasil inteiro, para todas as delegacias da Receita Federal. Para quê? Para que quando um juiz pedisse, o procurador pedisse, ou o próprio contribuinte, eu quero ver minha declaração, ia lá, o colega lá da Receita, recepcionava aquela pessoa, pegava o CPF, imprimia a declaração, botava no envelope entregado, era assim. Mas o processamento era todo eletrônico, então, eu digo, a gente conseguiu tirar a Receita Federal do lusitanismo, né? Que coisa mais doida, né? Então, o que esse sistema fazia? Acabava com o papel, imprimia o papel só se precisasse, se um juiz pedisse, sei lá, mas o sistema era todo consultado, via cliente e servidor, em todas as delegacias, distribuído, viu, Matur? O sistema distribuído, no Brasil inteiro, todo o vídeo que rodava, todo ano, aí começou o PRPF, pessoa física, depois pessoa jurídica, IPI, ITR, ou seja, imposto territorial rural, imposto de indústria, IPI, então, foi aumentando o negócio. Aí, o que é que eu estou colocando isso para vocês? Não falar do CMC, mas a pergunta que o Matur me fez, a preocupação com segurança? Pois bem, foi eu. O primeiro que começou a mexer com isso, Matur, naquele sistema foi eu, nós só implantando o sistema, quando eu desenvolvi, eu e o colega do CERTA, meu Paulinho, eu acho que a Fatinha até lembra dele, depois ele passou no concurso para o Congresso, foi embora para o Legislativo, mas nós dois juntos fizemos um módulo, dois módulos no sistema, fora esse de consulta, que foi o pessoal do Rio que fez mais, a gente acompanhou e tudo, foi um módulo de estatística, e um módulo de controle de acesso, Matur, controle de acesso, então, por exemplo, a qualquer momento, naquela época era a CMC, os políticos da época, só muda mesmo a farda, mas na época, por exemplo, se eu quisesse saber quem consultou, qual a data, qual a hora, que consultou, por exemplo, a declaração do ACM, do político aqui da Bahia, bastava entrar nesse módulo, que eu fiz, você tinha que ter um perfil para entrar nesse módulo, qualquer um, só o chefe, podia entrar e saber, uma auditoria, uma auditagem, entendeu, na base de log, eu fiz isso aí tudinho, cara, então, fui pioneiro, a Fatinha lembra disso aí, tinha isso no sistema, cara, então, era a preocupação com segurança, desde aquela época, tanto controle de acesso, como que tinha conta e senha, naquela época era isso, com essa questão da auditagem, de logos e tal, então, foi a primeira coisa assim, e tinha, claro, também o sistema do CERP, tinha isso também, mas o que a gente desenvolveu foi isso, e foi um projeto tão bonito, Matur, que ganhou um prêmio nacional, a ENAP, ela lembra a Fatinha, foi a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, em Brasília, junto com o Mare, o Mare ainda existiu, o Mare, o Ministério da Reforma Administrativa, o Ministério da Administração, na época, instituiu esse prêmio para as iniciativas inovadoras no Serviço Público Federal, e nós ganhamos esse prêmio, eu não fui receber não, quem foi foi o chefe, mas nós ganhamos esse prêmio, inclusive na Fenasoft de 98, aí sim, eu tive a honra de representar a Receita Federal, na Fenasoft 98 de São Paulo, onde eu fui apresentar, o que eu pude apresentar, a gente não pode mostrar tudo, mas o que eu pude apresentar desse sistema, que foi um sistema ecológico, para a Receita Federal, e me deu uma satisfação muito grande, profissional, foi muito legal. Bacana, ô Zé, eu só queria registrar aqui a presença do coordenador do curso, o professor Bruno Santos, professor Bruno, se você estiver por aí, muito boa noite, seja muito bem-vindo, tá bom? Se você quiser dar uma palavrinha, é só sinalizar aí que a gente passa a palavra para você, tá bom? Fátima, aproveitando que você está participando também, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Esse sistema aí deu muita dor de cabeça para a senhora também? Esse sistema, pela propriedade, já foi longo, hein, meu gol, né, muito tempo. Uma preocupação que a gente teve na época, que foi dificuldade que nós tivemos, foi a questão da impressão. A impressão propriamente dita, por quê? a gente usou um software, se eu não me falo em memória, se eu estiver errando, você me corrija, tá, o Zé? Crystal Report, para impressão gráfica e para aquela, a impressão naquela matricial, tá, ela não gráfica. E aí, a gente teve uma vez que a gente botou, porque a gente trabalha com declaração robusta, né, demorou, foi cronometrado, demorou quase umas seis horas a impressão de uma declaração de uma grande empresa. Caraca, assim, tudo assim, muito metódico, muito, 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 desmiuçado, entendeu? Mas o Zé, até, eu sou testemunho, o Zé, esse sistema ganhou prêmio, eu não recebi nenhum nem din-din, até hoje, estou esperando, entendeu? Só tapinha nas costas. Mas, assim, a satisfação, a alegria, a parceria, porque até então tinha, assim, uma certa limitação, problema de relacionamento, cerpro e receita. O cerpro como executor da demanda e a receita como definidores dos programas, dos projetos. agora, o CEAR, que foi uma iniciativa que foi conjunta, foi ideia, foi desafio, e nesse momento, para todo mundo era desafio, até para a galera que estava vendo o VB naquele momento, porque a galera programava em clipe, entendeu? Então, talvez muitos novos aqui nem devem conhecer isso, entendeu? Então, é que a gente teve, no dilúvio não, sabe? Mas nós pisamos na lã. Entendeu? Mas é isso. Em suma, foi uma experiência boa, a questão da segurança, já havia essa preocupação, o controle de acesso era rígido, com o controle de CPF, de CPF e senha, muito bem controlado, porque a base de dados do CERPRO é a geral, né? E foi assim. Zé, falei errado? Não, nada. E fala nisso, o Zé me convidou para participar, me desculpa, boa noite a todos, entendeu? Porque ele sabe que eu tenho um amor muito grande por ele, eu sou realmente uma apaixonada por ele, pelas coisas que ele acredita, pelos desafios, e ele sempre dizia assim para mim, assim, vai que você consegue, nós vamos conseguir e aí por aí, entendeu? Porque a gente tem que acreditar, né? Toda coisa nova, toda proposta da coisa tem que ser nova. Foi um desafio muito grande, Matu, isso aí, e foi uma quebra de paradigma, achei muito bom ela lembrar isso, porque tem essas questões também, gente, vocês são novos aí, eu estou falando sempre aqui, Fatinha, porque isso aí são os alunos do Matu, né? Essa, a ideia dessa live, dessa aula, né? É para os alunos dele. Então, isso é outra lição também boa, gente, de vida, o relacionamento é importante, importantíssimo, então, nós quebramos paradigma com isso. Para vocês terem uma ideia, eu aposentei, fui concursado pela Receita Federal, mas eu trabalhei tanto no Rio, no Cérdolo do Rio, com a Fatinha, e com a equipe dela, e com o pessoal lá, os amigos nossos, que chegou um momento que colegas lá do CERP, para ver, mas, espera aí, Zé Rossi, tu não é do CERP, não, não sou do CERP, sou da Receita. aí, a gente quebrou os alunos, de tudo que eu falava, quando eles iam em Brasília também, entendeu? Então, foi uma experiência muito bonita, de vida, de trabalho nosso, que marca para o resto da vida, não é isso aí? Existe bastante cuidado. Só para ilustrar e fechar isso, o que acontece? Existe, me parece, um problema de relacionamento, aquele que define o programa, que define que ele quer um pneu em uma corda, e aquele que executa a corda com o pneu. Esse problema com a gente, durante algum tempo, tinha uma certa restriçãozinha, poxa, eu estou apresentando para ele um balanço com controle remoto, ele não quer, ele não está, sabe, a coisa era meio solta, era meio, e a gente conseguiu estabelecer padrões para evitar ao máximo essas rusgas, essas coisinhas, essas animosidades. Mas por quê? Porque a gente preconizava o trabalho em parceria, entendeu? O trabalho em parceria, galera, é importante, é importante. porque essa galera de tecnologia que constrói software, soluções, a galera é meio doida, sabe? É só... Entendeu? Para, para, para planejar, senta, tome um chopp, que às vezes com um chopp, você vai descobrir do cliente que o cara só está querendo um pneu com uma corda. É só isso. É bem verdade, eu gostei da parte do chopp, viu? Quando terminava a aula na porta de graduação, a gente ia almoçar, né, gente? É. Mas era aula de pouco que a gente premia, né? É, tinha aula de tarde, por um, né? Ainda já com o ano de noite, a pior situação encontrada foi a de comércio. Muito obrigado pelas suas lembranças aí. Estou aproveitando aqui o Sérgio Roberto, comentava aqui, que eu até combinei com ele no outro momento, se puder fazer um bate-papo com ele também, e vou aproveitar esse convite. Tem muita história para contar aí, se puder, um momento, pode marcar também, viu? Mas se você quiser também, se você lembrar de alguma coisa, se quiser falar, fica à vontade, tá certo? O canal aqui está aberto para a comunicação mesmo. o curso presencial está aí. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Quando você passou para essa área de segurança de informação na Receiva, você começou desenvolvendo algumas coisas por anil de programas e tal. Tem alguma lembrança aí de como você começou a atuar? E se lá na Receiva com a parte de software livre? Como foi a sua primeira experiência? Essa aí é a experiência também, muito legal, cara. Outra coisa bonita, essa eu já compartilhei com vocês, mas o pessoal não sabe, eu acho que talvez nem Fatinha sabe. na verdade, eu trabalhei na primeira região fiscal, depois eu fui trabalhar na coordenação, na coordenação de tecnologia da Receita Federal, também em Brasília, obviamente, nesse prédio do Ministério aí, no anexo do Ministério, aí onde eu fui trabalhar. Então, eu fui trabalhar com um colega nosso, chamado Ariosho Rodrigues, é meu amigo também até hoje, é o antecessor do Sérgio Fux, que está nos honrando com a presença aí, eu fui trabalhar no setor dele, não era nem divisão, para vocês terem ideia de segurança, era o setor, se chamava Sérgio, é o setor de relacionamento com o negócio muito doido, não tinha nem o nome de divisão de segurança ainda da Receita Federal, depois que nós conseguimos, com uma batalha grande aí, juntar a administração, passar o nome, a estrutura, no organograma da Receita Federal, da coordenação, ter uma divisão de segurança da informação. Isso é uma batalha grande, gente, não é assim não, não é da noite para o dia não, entendeu, Matur? Mas quando eu fui trabalhar na coordenação, por conta desse sistema também, e de outras coisas, de gostar da área, e ter um bom relacionamento com esse chefe nosso, que eu falei agora, o Adiosto, ele me convidou para trabalhar lá, e ele disse, vamos, aí foi como nós começamos, eu digo assim, que a gente sempre trabalhou em conjunto, cara, é difícil ter um cara que fez uma coisa, não, a gente trabalha em conjunto na Receita Federal, até hoje, com certo também, entre nós lá na Receita, então, eu participei de um, aí virou divisão de segurança, de segurança da informação, e aí a gente começou a instituir as políticas de segurança da Receita Federal, aí foi um negócio, aí dá para escrever um livro só sobre isso, porque não tinha, aí tem alguns detalhes, algumas coisas, porque eu não vou poder falar para vocês, não tem sentido nenhum, porque eu estou aposentado, desaposentado, porque o Serginho, meu amigo está aí, o Matuto, não, não vou falar, mas no geral, para vocês terem uma ideia, o PSI, a política de segurança da informação da Receita Federal, eu participei desde o começo, até o último dia que eu fiquei lá, eu trabalhei com isso, entendeu? Então, a gente fez, isso é que é legal, para vocês entenderem, os alunos, não sei se o Matuto chegou a falar com isso, sobre isso com vocês, nas aulas antecedentes, antecedentes, deve ter falado, porque isso é muito importante, então, a Receita Federal não tinha estrutura na área disso, é claro que tinha norma, isso é tempo que tem norma, portaria e tal, mas a gente estruturou isso, ou seja, nós estabelecemos uma política de segurança da informação da Receita Federal, com a portaria assinada pelo maior mandatário da Receita Federal, que é o secretário da Receita Federal na época, era Everardo Maciel, você se lembra dele, então, ele gostava muito de TI e tudo, e aí, a gente bancou essa organização da área, e nós fizemos a primeira portaria, entendeu? Aí, já tem, tem 30, sei lá, 20 e tantos anos isso aí, instituindo, em linhas gerais, 30 artigos, 20 e poucos artigos, 30 artigos, a política de segurança da Receita Federal, isso é seríssimo, gente, que todos os servidores tinham que seguir, aí depois nós fomos segmentando isso, gente, um desafio imenso até hoje, eu acho que o Sérgio, já podia ter aposentado, o Sérgio tem mais tempo de casa do que eu, mas ele é mais temboso do que eu, ainda está lá, até hoje se constrói a política de segurança, gente, é uma coisa assim, e eu participei de vários e vários e vários segmentos desses, um deles é justamente a política de Windows, de estação de trabalho, de controle de acesso, cada uma política dessa, corresponde a uma portaria, ou mais de uma portaria, normalmente, ou notas técnicas, documento específico da Receita Federal, tratando, detalhando isso, então eu participei de tudo isso, e eu participava de outros projetos também, a primeira lista negra que teve na Receita Federal, foi eu instituí, sem querer, eu participei do grupo que ele mandou eu participar, eu achava que era contra a filosofia da internet, a gente tinha duas opções, era lista branca ou lista negra, a gente conseguiu botar a lista negra, não foi lista branca, mas eu fui, assinei a portaria, mas contrariado, porque minha filosofia de vida e tudo, dizia que aquilo não resolvia nada, mas a gente implantou, acho que até hoje ainda tem lista negra na Receita, como é que eu estou falando? Aí respondendo o que o Matu falou, aí eu me meti também, me meti no que eu tenho projeto, é outra coisa que eu queria falar para os alunos, sabe Matu, que a ideia desse negócio é para os alunos, rapaz, você passar num concurso desse, ou até mesmo numa empresa, você tem umas atitudes a tomar ou não tomar, é difícil você ser demitido, essa sua é uma merda muito grande, desculpa, a vida é sua, o futuro é seu, o futuro é seu, entendeu? Então, tudo que aparecia na minha frente para fazer, eu ia me metir, aí me metia, quando não me metia, porque a equipe era bem pequena da divisão, a gente fazia praticamente tudo, era segurança e desenvolvimento, segurança e tudo, aí tinha que ter alguém na segurança, então, na equipe, eu participei também, eu na equipe, assim, umas nove pessoas do Brasil inteiro, não era só do Brasília, não, tinha colegas do Brasil inteiro, que tinha interesse nisso, em implantar, e nós implantamos, gente, na época, isso aí, na Receita Federal, foi um negócio, assim, muito bacana, eu achei, assim, fantástico, outro projeto que deu a economia, não vou falar números aqui, não tem nada a ver, mas foi a economia de milhões, alguns milhões, para a Receita Federal, na época, gente, entendeu? E foi uma mudança de paradigma, séria, por quê? Porque tinha gente que não queria usar, de jeito nenhum, o BR Office, e depois passou para o Libre Office, né, é uma evolução, né, do pacote de escritório, de software livre, mas nós implantamos no Brasil inteiro, paulatinamente, dando murro em ponta de faca, tentando convencer as pessoas, fazendo campanha de conservação, até que a gente conseguiu implantar, e foi um projeto bonito. Eu acho que na sequência, Matu, adiantando alguma coisa que ele faz, fazer nesse sentido do Linux, isso a gente não conseguiu, pelo menos até quando eu saí da Receita, não conseguimos implantar o Linux lá, é o sistema operacional que a gente usa mesmo, é o Windows, né, e o Windows 10, a última versão. Não conseguimos implantar o Linux lá, não, tem uma equipe que trabalhou nisso, aí eu não trabalhei nisso, já estava fazendo outras coisas, mas, assim, o Linux mesmo, não me perguntando, mas o pacote de escritório está implantado, né, você está há alguns anos, eu acho que tem bem 20 anos, a gente quando fica velho, conta a idade em década, então tem umas duas décadas no momento. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas se você avaliar, se é possível tratar dela aqui ou não, tá? Eu sei que tem a questão do sigilo, e aí todo mundo está sentindo. Já houve algum incidente de segurança da informação que você participou, e que você possa falar a respeito de como foi a situação, e como foi solucionado? Matu, é o seguinte, aí como você falou, eu não vou poder dar nenhum detalhe, não, não vou dar detalhe, obviamente, mas eu vou falar uma coisa que é interessante, para os seus alunos verem uma atividade que a gente tem, que são duas, né, importantíssimas, em qualquer instituição, não é só em qualquer empresa, não é só a Receita Federal, em instituição pública, não, é empresa mesmo, grande empresa, pequena empresa, né? Primeiro, um grupo de resposta a ataques. Mesmo que a empresa sua não seja tão grande, seja só o grupo de, seja uma ou duas pessoas, mas tem que ter. Isso nós temos na Receita Federal, temos a parte nossa de controle disso, e temos o CERP, que é o nosso parceiro, né, e é onde entra os dados, a gente tem isso, o CERP tem um grupo de resposta a ataques, também muito bacana, que toda hora, gente, a gente implantou, só para dar um exemplo, esse eu posso falar, quando a gente implantou a página da Receita Federal, ainda era amarelinha lá, não sei se Fatinha lembra, uma página amarela lá, teve uma sacana, que entrou um hacker, só para dizer que era bom, entrou lá e pichou, botou um, fez uma pichaçãozinha lá, um xizinho, mas o pessoal rapidamente detectou isso aí, né, e tirou do ar a página, bota aquela desculpazinha, e tal, corrige a falha, e bota de novo no ar, então isso aconteceu nos primórdios, né, e a gente sabe que, se eu dissesse que não, eu estava mentindo para vocês, né, não tem sentido, que todo momento, toda hora, você vai pegar uma carga pescai lá, né, matou daquele curso de saúde, a segurança que você deu, eu participei com muita honra, você vê a quantidade de ataques que tem, então é direto, e nós temos isso aí, e outra coisa, que é outra atividade, também importante, nessa área de segurança da informação, que é a análise de risco, então, você tem que fazer, toda empresa, toda instituição, tem que fazer a análise de risco, séria, nas suas plataformas, nos seus ambientes, para você saber o nível de risco, e ter a aceitação, ou a mitigação, os controles que você tem que ter, para mitigar aquele, aquelas ameaças, você está entendendo, e isso eu participei também, num projeto muito bonito, aí, há muito tempo, mais de uma vez, em análise de risco, no ambiente computacional, tanto da Receita Federal, quanto do CERP, aí nós pegamos o furo, pegamos, eu não vou falar nada aqui, não é que eu não posso, né, pegamos o furo, corrigimos o furo, é um processo assim, lento, né, e contínuo, tem que ser, nesse sentido de análise de risco, então, é fundamental, a gente usar uma metodologia, até do CERP, que é desenvolvedo lá pelo CERP, a gente usou isso aí, é outra área que eu acho importantíssima, análise de risco, e uma área bonita, que vocês podem se especializar, tem ferramenta de mercado, tem curso no mercado, só sobre isso aí, é correr atrás, quem quiser fazer, e é muito útil para as empresas, para as instituições, de um modo geral. Bem, verdade, aqui nessa disciplina, nós falamos também sobre, além da resposta de incidentes, a segurança de informação, como você bem lembrou aí, o plano de recuperação do desastre, né, o backup, você participou da criação dele também? Isso, muito bacana isso aí, porque é casado, né, gente, eu falei, é porque essa disciplina, de segurança de informação, algumas são casadas, são pari-par, um com o outro, por exemplo, análise de risco que eu falei, é pari-par, no Instituto Federal, que a gente desenvolveu, e tudo tem norma para isso, tudo tem norma, tem nota técnica, tem instrumentos, tem ferramentas para isso, chama plano de continuidade de negócios, né, é o PCN, que a gente chama, no jargão, né, da segunda informação, PCN, plano de continuidade de negócios. Então, o que é isso? São, é como o Matu falou, é um conjunto de atividades, né, e coisas, atitudes que você tem que tomar, tudo documentado, no caso de alguma falha grave, em algum componente do ambiente crítico, do ambiente computacional. Então, quando isso acontecer, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer backup, restaurar o backup, você tem que botar uma máquina paralela, você tem espelhamento, então, tem uma série de mecanismos que você usa para isso, alguns deles, nós tínhamos e temos, né, na Receita Federal, como em outras grandes empresas desse nosso país. Então, só para lembrar uma coisa, Matu, esse é o bug do milênio? Alguém ouviu falar em bug do milênio? O bug do milênio, 2K da vida, né, bug 2K, que a gente chamava, a gente ficou de plantão, rapaz, foi a madrugada todinha, da passagem de ano lá, a gente ficou todo mundo de TI, de plantão, sabe, naquele tempo já tinha celular, assim, não é isso, né, mas a gente já tinha, todo mundo já tinha celular, vamos dizer assim, e estava lá com o celularzinho ligado, e nós não tivemos nenhum caso grave, né, de, na mudança, a gente estava com um certo receio com relação a isso, eu me lembrei, eu trabalhava no Brasil, morava no Brasil, e eu fiquei de plantão, nas comemorações aí do Réveillon, um pouco, né, truviscado, como dizem aqui na Bahia, mas com o celular na mão, e não houve nenhum caso, assim, na receita, sério não, ou outra coisinha, né, que ainda tinha programa antigo rodando, inclusive, cobol, né, que era pesado o negócio, mas a gente não teve grandes problemas com isso, mas você alertou muito bem, um plano de quantidade de negócio, outro nome que você queira dar na doutrina, na literatura, tem que existir também nas empresas, nas instituições, com relação à segurança da informação. Perfeito, Zé, me diga uma coisa, depois de tantos anos, com a carreira muito bem sucedida, né, cheia de premiações, de reconhecimentos públicos, né, a você e a sua equipe, e por esse pessoal que você relata, tanto do CEPO, quanto também da Receita, você recomendaria hoje, para o pessoal que está começando, seguir a carreira de segurança da informação, ou ela deixa a gente de cabelo branco, ou faz nossos cabelos caírem mais cedo? Os meus já fugiram há algum tempo, né, mas, assim, eu queria, já que você levantou essa bola aí, eu queria, assim, colocar para vocês, que essa área, ela foi, é, e vai ser importante, durante muito tempo ainda, na nossa sociedade, nas empresas, nas instituições. Por quê, gente? Olha, eu vou dar só um exemplo aqui, Matur, se você me permite, só eu colar aqui, mas você imagine, o nosso país, ele, dos seus 217 milhões de habitantes, nós temos 230 milhões de celulares, mais de um celular por habitante, aparelhos digitais ativos, nós temos 420 milhões de equipamentos, internet, nós temos 150 milhões de habitantes usando a internet, ou seja, mais ou menos 70%. O Brasil é o terceiro país do mundo em tempo médio conectado à internet, uma média de 9 horas e meia por dia. Redes sociais, nós somos 140 milhões de habitantes, aproximadamente 65%, por aí, o Brasil é o segundo colocado nesse dado, só perto das Filipinas, né? Então, um dado que eu peguei, de Silvio Meira, um grande professor da UFPR, vocês devem conhecer, que ele é muito conhecido, ele é meio midiático, mas é excelente, o professor foi o melhor que eu tive na vida, ele disse, ele apresentou uma palestra, que eu anotei aqui, Matur, que é um negócio fantástico, se você tiver um garoto, a média, de um garoto de 3 a 15, eu estou falando tudo isso para chegar na segurança, gente, chego já, de 3 a 15 anos de idade, um jovem de 3 a 15 anos de idade, ele fica, em média, 6.050 horas, jogando videogame. um curso de engenharia do Ita, é de 4, dura 4.200 horas, ou seja, esse rapaz fica aproximadamente, um curso e-mail do Ita, de engenharia, só no game. Você entende o que eu quero colocar? E aí, o que eu quero dizer? A importância da segurança da informação. Vamos lá, vamos chegando agora no dia de hoje. Como não é importante, com todo esse panorama, que eu coloquei para você, né, gente? É óbvio que é importantíssimo, esse panorama. E aí, tem uma coisa, que eu não sei se vocês ouviram falar, é um palavrão, vocês vão me desculpar, viu? O cacófono aqui, mas é assim, chama desinfodemia. Eita palavrão, né? Eu gravei um vídeo sobre isso, no meu canal. Desinfodemia, o que é a desinfodemia? Gente, em tempos de pandemia, é a desinformação em termos de pandemia, a grosso modo. E a Unesco, que é um órgão da ONU, diz que é uma desinformação básica sobre a doença COVID-19, e é pior do que toda e qualquer outra informação, porque confunde as pessoas, né? E tem um outro dado importantíssimo, que eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, as redes sociais, que são comunicadas desses feios problemas, a maioria delas não está nem aí, deixa lá, mesmo com a coisa sendo falsa, sendo mentirosa, e causando problemas para a saúde da população, né? Então, assim, tem vários dados aqui de YouTube, do Twitter, Facebook, que mesmo o percentual de material que permanece lá, mesmo ele sendo alertado, que aquilo é falso, sabe? É um negócio, assim, de doido. Então, assim, como a segurança não é importante no meio disso tudo, né? A segurança é importantíssima, gente. E olha, só para vocês terem uma ideia, vocês já ouviram falar na LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que era para entrar no passado, em vigor, vai entrar esse ano, né? Dizem que em agosto, está confusão danada esse país, está muito confuso. Mas, para vocês terem uma ideia, aí, Matur, eu queria pegar justamente com a ideia dos seus alunos, que eu quero ser útil aqui aos seus alunos, né? Existe uma profissão agora no mercado de segurando a informação chamado DPO. O que é DPO? Data Protection Officer. Ou seja, é um encarregado de proteção de dados. As grandes empresas estão procurando nesse exato momento, nesse exato momento que eu estou falando, esses bons profissionais nessa área, com conhecimento profundo nessa área. Então, o que é que ele faz? Ele faz a conformidade, né? Do ambiente computacional, computacional daquela empresa, daquela instituição, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é o GPD, né? Então, essa profissão, eu acho que é interessantíssima. Agora, o que eu queria dizer para vocês, não é porque eu fiz direito, fiz matemática, um cara de doideiro na vida, que vocês têm que fazer outro curso, não. Mas eu aconselho, gente. Por exemplo, quem for trabalhar com isso, estude direito, pô. Faça direito também, além da sua formação básica em TI, em computação, em sistemas, tudo faça direito, vai ser extremamente útil nessa área promissora, não é? De segurança da informação, gente. O que eu queria, assim, dar de dica para vocês é isso. E a segurança da informação não vai acabar nunca, não, gente. Vai ter outros e outros desafios. Essa da LGPD, como eu coloquei, é fantástico o desafio, né? É um negócio violento. E, bom, sobre segurança da informação, o que eu queria dizer para vocês, basicamente, era isso. sobre a questão de mercado e de profissões. Estão surgindo outras e outras profissões aí também, né? Mas eu destaquei essa porque é a, vamos dizer assim, a do momento, né? A DPO. É isso. Na semana passada, nós tivemos até aqui a participação de doutora Cristina Rios. Ela fez uma apresentação sobre a LGPD para profissionais de TI e ela falou, né? Inclusive, ela hoje está especializando em DPO, né? Em DPO, né? Data Auto Protection, né? E ela já é advogada, né? Já está na direita e é especialista em direito digital também. Muito bacana. Foi bom que casou muito bem as duas atividades que nós tivemos aqui, né? Vamos ver que as coisas se encaixam no mundo. Apesar de que, na academia, a gente vê essas vezes, as coisas meio que fragmentadas, né? A gente não consegue fazer um link na vida real com tudo isso que a gente está aprendendo aqui. Mas eu sempre sei que o conhecimento da academia, a nossa formação, ele é gradativo e acumulativo, né? Quando você vai para a experiência prática do dia a dia em uma empresa ou em uma outra organização, você vai ter que relembrar tudo isso que você já viu, né? Então, quanto mais aplicado você for, quanto mais dedicado você for, quanto mais estudioso você for, né? Por mais que agora, nesse exato momento, você não veja exatamente o destino daquela aplicação, daquele conhecimento, mas, desde em breve, você vai dar no mercado uma fração de tempo e vai ter, vai precisar daquilo ali, né? E para você não ter que sentar lá e tentar estudar lá, você já pode aproveitar muito bem esse momento aqui, né? Zé, nós estamos chegando aqui ao nosso tempo final aqui, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua participação, caso você tenha alguma história legal aí que você lembrar, fica à vontade para comentar também, viu? e deixe também aqui o nosso espaço aberto para os nossos colegas aqui, caso alguém queira fazer alguma pergunta ao Zé Rosa, queira complementar alguma coisa que nós falamos aqui, fica à vontade, tá bom? Eu queria ainda falar com duas coisinhas e fica aberto mesmo aí, gente, se quiser perguntar qualquer coisa, se eu puder responder, eu respondo, se eu não puder por questão de sigilo profissional, não vou responder e por falta de conhecimento eu peço ajuda para a Matu, que sabe como é que eu, mas o que eu queria dizer para vocês também, outra experiência que eu tive, também em desenvolvimento de software, e aí foi, ah, não sei se a Fatinha já foi embora, acho que ela está aí, gente, é uma coisa lógica, as coisas lógicas da vida, a gente não usa muito, é um negócio danado, você já ouviu falar em metodologia ágil, eu aprendi isso no CERP, com o CERP aqui de Salvador e de Brasília, o que é metodologia ágil e desenvolvimento de software, gente, é uma coisa assim, lógica, lógica, o que é? Naquele, antigamente, quando eu entrei lá no Correio, Matu, a gente fazia desenvolvimento de software, só uma manutenção, era cascata, a cascata tem até um sentido pejorativo e jocoso, mas era desenvolvimento de cascata, o que a gente fazia? Fazia a licitação de requisitos, que era o levantamento de dados, como o Fatinha até lembrou na fala dela, há pouco tempo, você levanta os requisitos do sistema, de um processo, faz um trabalho OIM, fazer um trabalho de OIM naquela fatia da empresa, ver o que é que precisava, aí fazia a licitação dos requisitos, de acordo com a metodologia da época, o Abapes, Game, Jordan, e por aí vai, na época era assim, ainda tem esse livro aqui, que desenvolvimento de software da década de 80 e 90 do século passado. e o que você faz depois? Você desenvolve o próprio medito do sistema, ou seja, programas, rotinas, faz testes, implantação, e bota depois para o pessoal usar e fazer manutenção, isso é o desenvolvimento em cascata. Aí se criou o ovo de Colombo, chamada metodologia ágil, isso quando eu saí da receita, já se usava lá na receita e no CERP, porque que é metodologia ágil? Em vez de tu fazer o negócio todinho para implantar no final, tu pega o bolo lá todinho, divide, Jack Estrifador, divide o sistema, o sistemão grandão que passa dois, três, eu passei o sistema cinco anos para implantar na Receita Federal, cinco gente, fazendo isso aí, quer dizer, coisa meio estranha do século passado, então metodologia ágil, a grosso modo, tem os sprints, tem livros sobre isso, eu acho que eu gravei um vídeo no meu blog, no meu canal sobre isso também. O que que é? Você tem os sprints de desenvolvimento, a maioria, talvez você já tenha ouvido de falar nisso, mas eu tô relembrando só porque é uma coisa lógica, é importante da gente, vocês vão entender onde é que eu quero chegar, na vida da gente, então, em vez de você fazer, você pega devagarinho em pedaços implantáveis, vamos dizer assim, e úteis para o usuário, e vai fazendo, implantando, fazendo, implantando, fazendo, implantando, fazendo, implantando, pedaço de 15 a 15 dias a 30 dias, é desenvolvimento assim, é rápido, por isso que é uma metodologia ágil, por que não usar isso, não é? Então, fica esse conceito, essa dica para vocês, e assim, na minha fala final aqui, antes de vocês colocarem qualquer pergunta que eu posso fazer, fique bastante à vontade, é citar um cara do século, do século XIV, Guilherme de Ocran, não sei se você ouviu falar desse cara, e a sua navalha de Ocran, o que é navalha de Ocran? Mais nada menos, esse cara foi um precursor do método científico, ele era um abade lá, um religião, levou muita porrada, e quase vai para a fogueira, porque ele tinha essas ideias de empírica, de teste, de experimentação, e ele dizia, a navalha de Ocran, diz simplesmente isso, se em tudo forem idênticas as várias explicações de um fenômeno, a mais simples é a melhor, que é nada mais óbvio do que isso, eu acho que é uma coisa que a gente deve seguir na vida da gente toda, e mais uma coisa, Matu, que eu queria dizer, é que na outra vez que a gente fez uma live parecida, você perguntou a respeito de língua, de inglês, papapá para o pessoal, eu queria dizer a vocês que inglês, não tem nada a ver mais, inglês o menino já nasce falando inglês, então esquece, inglês você tem que saber para fazer qualquer coisa na sua vida, ele não é para a ETI não, entendeu? Então o que é que eu quero dizer? É que eu sou um venho para frente, hoje, por exemplo, se eu fosse começar do zero, eu ia estudar, não só inglês, uma segunda língua, eu ia estudar mandarim, com certeza eu ia estudar mandarim, ah, mas você endoidou de vez, rapaz, eu endoidei, talvez, mas a China já está dominando o mundo há algumas décadas, só que a dominação dela não é na arma, não é na arma, a gente sabe que não é na arma, então eu acho que, além do inglês, você deve procurar uma outra língua, eu falei mandarim assim porque seria o meu caso, mas pode pegar espanhol, francês, qualquer outra língua, alemão, russo, qualquer outra língua, não é só uma língua não, pense nisso, porque inglês já é uma coisa assim, já obsoleta, já no meu lado de pensar, para quem é da nossa área, aliás, não só da nossa área, qualquer área de conhecimento, hoje inglês não faz nem sentido você não estudar, você não dominar, eu digo dominar aqui, pelo menos a leitura e a compreensão, falar é outra conversa, porque você compreender, entender uma palestra, uma aula, um livro, aí é fundamental, no nosso caso, e no caso de vocês aí, então é outro conselho. Você comentou também, eu acabei não falando, daquela situação que você foi professor de matemática durante 12 anos, 15, que você falou? É, 16 anos. 16 anos como professor de matemática, né? Esse conhecimento matemático te ajudou na área de desenvolvimento de sistemas? Pode fazer um link dentro dessas duas áreas aí? Boa, boa pergunta, Matur, é sempre ajuda, não é? Sempre ajuda, óbvio, né? Os mesmos programas que eu fiz, em Fortran, lá na faculdade de Jeremias, foram, dessa área de matemática, sempre ajuda com relação ao raciocínio, né? Principalmente para quem vai programar, né? Porque estrutura de programação, lógica de programação, tudo é matemática, né, gente? Estrutura de dados, lógica de programação, fluxograma, tudo isso aí, o que está por trás é matemática, além da álgebra de Boo, que não precisa, só quem for escovar bem bit mesmo, que aí precisa estudar a álgebra de Boo, Análise Matemática e Álgebra e tal, quem for se aprofundar mais realmente no tema, é fundamental também estudar matemática, mas assim, me ajudou também, né, Matur? Apesar de que a minha experiência de professor, vamos dizer assim, de magistério, ela foi um pouco ampliada, sabe, Matur? Às vezes, eu pensava assim comigo, me chegava, e dizia, será que eu dei aula de matemática? Ou foi de outra coisa? Porque a carência era tão grande dos alunos, sabe, gente? E eu tinha um certo conhecimento, porque eu sempre gostei de estudar, e aí eu dava aula até de física, já dei aula de física, dei aula de inglês, de português, o pessoal precisava, tá entendendo? Até para concurso, nunca cobrei nada, viu, gente? Na escola pública, não, eu estava sendo pago porque eu era professor, fiz o concurso. Então, eu montava aulas lá de outras matérias, entendeu? Para ajudar o menino, não é menino. Meu público era sempre ao noturno, ele dava aula ao noturno. Então, meu público não era criança, era adolescente para velho, e dei aula em EJA, supletivo em EJA, educação de jovens adultos. Peguei, certa feita, uma família de três gerações, peguei o neto, a mãe e a avó, e dei aula para os três, o melhor aluno foi a avó. Viu, mas é sempre útil, todo estudo que você faz, todo estudo que você faz, correlato, é útil na sua profissão, na sua carreira, mesmo que a carreira seja aquela específica ali. Tem várias disciplinas no entorno que são úteis na tua vida estudantil e profissional. Perfeito, Zé. Tem dois alunos aqui que levantaram a mão? Rafa, você levantar a mão, fica à vontade, pode falar. Boa noite. Boa noite. Na verdade, a minha pergunta tem relação com a fala do senhor a respeito de idiomas. O senhor tem vontade, no caso, começaria a aprender mandarim só com o intuito profissional ou porque é um desejo que o senhor realmente teria? Não apenas com o intuito de usar isso profissionalmente. profissionalmente. Boa pergunta, eu vou lhe ser muito sincero, porque a gente não está aqui para mentir para ninguém, muito menos para os amigos. Para estudar um negócio desse, que para mim seria meio cru, é pesado, não deve ser muito fácil na minha cabeça, eu não sou muito bom em língua, esse negócio de aprender língua, eu sou fuçador. Inclusive, estou fazendo curso espanhol agora, de novo, porque eu tenho uma filha que mora na Espanha, eu devo ir lá e como melhorar essa voz de pandemia, e eu sempre estudo espanhol antes de ir lá, e eu desaprendo tudo quando eu volto, depois tudo de novo. Mas, sobre o mandarim que você está falando, eu estudaria, com certeza eu estudaria, mas por questões profissionais, não porque eu tenho uma vontade assim de aprender isso. Hoje eu estou aprendendo é outra coisa, eu estou aprendendo é desenho. Agora eu estou entrando nessa aqui, agora que não tem nada a ver com a parte profissional, porque como eu falei antes, eu estou aposentado, eu me aposentei. porque caso não fosse só com o intuito profissional, eu ia dizer para o senhor começar a estudar, porque nunca é tarde, né? Não, beleza. O intuito era exclusivamente profissional, então... Agora, como você perguntou, você me permite, que eu não falei, mas tem dois cursos que eu vou fazer ainda antes de morrer, eu até andei procurando, aí, antes da pandemia, quando eu me aposentei, eu me aposentei em janeiro, fevereiro, e a pandemia entrou em massa, né? Que é História e Filosofia. Esses dois cursos eu vou fazer, mas é graduação, que eu não gosto de nada mais para cima, não, é negócio de mestrado, doutorado, eu quero só na horizontal mesmo, crescer na horizontal. Graduação, eu vou fazer ainda, História e Filosofia. Eu estou fazendo algumas coisas de História no ICL, não sei se vocês conhecem, é Instituto de Conhecimento Liberta, do Eduardo e do... Tem vários professores bons por lá, eu estou fazendo uns EADs aí, mas eu quero fazer um curso mais forte, mais sério, vamos dizer assim, presencial. Vamos ver se a pandemia deixar. Bacana, né? Muito bem. Fabrício, você levanta a mão, fica à vontade. O senhor disse que gerenciou vários projetos aí, na área de desenvolvimento, que dica o senhor dá para quem quer seguir na área de... Como gerenciador de projetos, liderando as equipes, e o senhor disse que usava cascata na época, e hoje, entendendo essa metodologia hoje, hoje eu estou observando que o mercado hoje tem trabalho para todo mundo, e um trabalho que hoje eu estou vendo, uma área que eu estou vendo hoje, é de gerenciador de projetos. E qual dica o senhor dá aí para quem quer seguir nessa área, como gerenciador de projetos, líder de projetos, na área de TI, usando essas metodologias, que é Scrum, é Kanban? Isso, exatamente. Você já fez a pergunta difícil, mas também já me ajudou na resposta. Então, tem três conselhos para você fazer, que eu posso dar para você. É estude, estude e estude. Agora, sério, Fabrício, primeiro, aproveitar isso que você colocou, ou seja, se dedicar a procurar cursos sérios, nessa área de desenvolvimento, de gerenciamento de projetos, tem vários, está entendendo? E que com tecnologias modernas, esse negócio do cascato que eu falei, foi só um exemplo. Então, eu fiz o contra-exemplo da metodologia ágil, que é o que a gente usa hoje, pelo menos, quando eu saí da receita, há um ano e meio atrás, e o SERP, a gente usava esse tipo de metodologia, que era metodologia ágil. Tem vários outros, e tem várias técnicas e livros e metodologias por trás disso aí, de gerenciamento de projetos. Tem inbox, tem um bocadinho de sopa de letrinha, tem um bocadinho de sopa de letrinha. no próprio IFBA, você vai conseguir referências a respeito disso, como atuo com outros professores da área de desenvolvimento. Então, para fazer cursos nessa área, eu acho que você deve investir nisso, entendeu? Para pegar bastante bagagem da doutrina, de conhecimento teórico disso também, para poder você entrar no mercado de trabalho. Mas o caminho é esse aí, cara. Você já fez a pergunta e já deu uma boa caminhada na resposta. é estudar, cara. Estudar e muito, e muito. Ok, Fabrício. Obrigado pela participação. Gente, mais alguma resposta? Mais alguma pergunta? Com resposta também? Ou não? Tá bom, Zé. Enquanto alguém faz alguma pergunta, se quiser, caso não tenha, eu vou finalizando por aqui, tá? Agradecendo mais uma vez a sua participação, a sua disponibilidade, o seu entusiasmo, né? E geralmente o pessoal fala assim, não, a pessoa já se aposentou, tem muito tempo, então a gente imagina a pessoa lá jogar, sem interesse nenhum. O seu entusiasmo, a sua alegria, é algo assim, que é uma marca em você, né? É difícil. A gente fica do seu lado, fica triste, né? Ou fica a cabeça de baixo. Você é um grande incentivador, uma pessoa que tem um excelente hábito de elogiar as pessoas, e isso é um bom fantástico, e infelizmente poucas pessoas têm, né? Então, essa qualidade humana é o que é louvável, eu fico muito feliz. Acho que desde a primeira vez que eu conversei com você, você sempre teceu elogios a mim. Mesmo que eu não seja nem um pouquinho merecedor deles, tá? É sim, rapaz. A sua forma de nos ajudar, né? Nos incentivar, e de reconhecer em cada um de nós, amigos, as pessoas que têm a sorte de conviver com você. Ô, Matu, tem uma mensagem do professor Rafael aí, agradecendo, rapaz. Foi uma surpresa muito grande, viu, Rafael? Esse curso, eu sabia que o curso ia ser bom, né, de saber segurança. É o que eu conheço, Matu, há muitos anos, né? Mas eu não conhecia o Rafael, né? Que foi um excelente professor, gostei muito da atuação dele, sabe? Não estou arrasando de ser nada, não, porque eu já fiz tanto curso nessa minha vida que não preciso disso. Mas o curso que eles deram, foi em parceria, né? O Matu, o Rafael, muito bom, cara. Muito bacana, sabe? Assim, eu acho estranho, Matu, você me perdoe a confissão. De tantos alunos, tantas pessoas boas, é como que a galera não participa. O curso foi dado por Matu, o Rafael, pela Cisco, que é uma empresa séria, não é? No mercado, não é? É uma coisa séria, uma empresa séria. E foi gratuito, gente! Foi gratuito! Pô, ali, Matu, tinha 30 alunos? Eu acho que tinha até uns 30 alunos, né? No máximo, né? Quer dizer, eu estava lá, o velhinho estava lá. a todas as horas assistindo. Então, quer dizer, eu não sei porquê, rapaz, que a galera não aproveita isso, gente. Aí, Matu, você me perdoe, mas tem um ativo, a gente trabalha muito com ativo e segurança da informação, né, gente? Os ativos tangíveis, ativos intangíveis, você classifica, o papo falando. Tem um ativo, gente, que você é intangível, você não consegue classificar, você não consegue pegar nele de jeito nenhum, mas é o mais importante da sua vida. é o ativo mais importante da sua vida, das nossas vidas. É o único e mais importante ativo, que é o tempo. É o tempo. E muitos jovens, não só jovens, adultos também, velhos, quando aposentam, ficam perdendo tempo, uma besteira. A gente não aproveita. Então, esse ativo, gente, tempo, usem, vocês jovens aí, vocês que estão estudando, usem com bastante parcimônia, com bastante sabedoria, sabe? Que aí vocês vão deslanchar nas suas profissões, com certeza. Não percam o tempo com besteira. Não é mais que a gente já perde. Viu? Um forte abraço a todos. É uma honra, viu, Matu? Estar aqui conversando com vocês esse sonho. E espero que tenha sido útil de alguma forma a cada um de vocês. Foi forte. Com certeza. Pessoal, agradecendo aqui a participação de Addison, Ângelo Luiz, Cândido Levi, que está lá de Moçambique nos acompanhando. Já passa da meia-noite lá em Moçambique, né, Cândido? Muito obrigado pela sua presença. Elivaldo, muito obrigado. Fátima, foi um prazer enorme, querido, viu? Um beijo no coração. Heleno, mais uma vez, estamos juntos aí, né? José Silva, muito obrigado pela sua participação. Marcos Vinícius também. Eu amo sempre, cara. Sempre que se vê, eu estou aqui. Com certeza. Moema, muito prazer. Primeira vez que eu te vi, né? Por tabela, eu já gosto demais de você também, tá? Nelson Muniz, Fabrício, Rafael, o professor, que é nosso grande parceiro, nosso amigo colega, muito obrigado. Javi, muito obrigado. Samir, Sérgio e Roberto, muito obrigado pela parte de todos vocês. Obrigado. Grande prazer em conhecer vocês. Obrigada, mas por talento. Grande, gente. Obrigado, viu? Grande aula, José Rosa. Valeu, meus irmãos. De boa pra vocês aí, viu? Valeu. Uma boa noite a todos vocês. Muito bom. Pude, pude mandar. Deu. Ah, sim. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.